Nós vamos agora para um ao vivo, para você que está assistindo aí o nosso programa. A Cíntia está onde? Está lá? Pronto, vamos falar sobre hemodiálise. E a Cíntia, neste exato momento, vai trazer informações para todo o estado do Piauí. Cíntia, muito bom dia, minha querida. Olá, Vanusa, muito bom dia para você, bom dia a todos. Eu estava aqui acompanhando a entrevista de vocês aí no estúdio. Vamos continuar falando de saúde. Hoje, 25 de agosto, é o dia D da diálise. É uma técnica extremamente importante para quem tem falhas nos rins. Uma máquina faz o trabalho de filtrar o sangue, limpar exatamente aquilo que um rim doente não faz. E aqui no Brasil, são cerca de 144 mil pessoas que sofrem esse tipo de problema. 3 mil delas vivem aqui no Piauí. Você estava perguntando onde eu estava? Eu estou aqui na PREP, que é a Associação dos Pacientes Renais Crônicos do Piauí. É uma associação extremamente importante. A PREP é uma associação que tem como objetivo prestar assistência aos pacientes renais em tratamento dialítico ou transplantado renal de todo o estado do Piauí, visando a qualidade de vida e a defesa dos direitos humanos. Aqui ao meu lado está a dona Marisa Costa, que é a presidente da PREP, e vai falar um pouquinho para a gente sobre qual é a importância dessa associação. Muito bom dia. São muitos desafios. Mas antes, eu queria que a senhora falasse para a gente que a associação tem um papel extremamente importante para esses pacientes que fazem a diálise, não é isso? Sim. Bom dia a todos. A associação, ela nasceu de um grupo de pessoas que achava necessário defender os direitos dos pacientes que, então, nós não tínhamos, né? Em 2015, nós não tínhamos essa associação. Tínhamos, mas não era tão, como é que eu digo, documentada como é a PREP hoje. A PREP tem sete anos de existência e ela, como você disse, age na defesa dos direitos dos pacientes em todo o estado do Piauí. Ainda não temos essa, não temos as condições de visitar todos os municípios, mas nós temos contato pelo grupo de WhatsApp, temos informações assim. E a PREP, ela ajuda no trabalho de psicologia, que no momento está um pouco afastada por conta da pandemia, nós não voltamos presencial. Temos o serviço de assistente social, quem faz isso é a nossa amiga Jocélia, que é a nossa secretária e assistente social de formação, que faz esse trabalho, tanto presencial como pelo telefone, dá essa assistência, orientação para todos os pacientes do estado do Piauí. E nós oferecemos uma casa de acolhimento para os pacientes, principalmente quem usa mais esse serviço é os pacientes transplantados do estado, que faz transplante no HGV e faz seu acompanhamento aqui em Teresina, de exames e consultas de rotina e se hospera na nossa casa. Tem esse público que, para ser atendido com esse serviço, tem que ser uma pessoa realmente com necessidades, porque tem pessoas que podem e não dá. Então aqui é uma casa de acolhimento para as pessoas que realmente têm essa necessidade. E a associação é muito importante para estar orientando os pacientes, principalmente aquele que começa o tratamento de hemodiálise, que fica vulnerável, que não tem nenhum conhecimento sobre o tratamento. É um desafio muito grande, ele fica meio desesperado e aos poucos a gente vai orientando e ele vai se adaptando ao novo modo de vida. A senhora falou em desafios. Quais são os maiores desafios, tanto da associação quanto dos pacientes que fazem a hemodiálise? O maior desafio é a falta de informação, a falta de ajuda por parte dos nossos gestantes, dos nossos gestores, que temos que estar sempre procurando em reuniões, em audiência, para que isso aconteça, para ter uma diálise de melhor qualidade, ter um transplante eficiente no nosso estado, que isso não venha acontecendo. O paciente que mora lá no estado, lá no interior, em Picos, no município de Picos, que tem que ir para a sua hemodiálise, pegar uma van, três horas da manhã, para seis e pouco estar no seu centro de diálise, chega em casa já de noite, então é muito desgastante. Então a gente está sempre orientando sobre os seus direitos, principalmente os direitos, dos seus benefícios, que eles perdem, nem sabe se tem direito ou não. Então são várias... Vocês têm, chegam a ter dificuldade para conseguir transporte, medicação? É, o transporte no interior é feito por vans e os pacientes recebem, pagam via TFD. Dentro da nossa capital, existe... As clínicas oferecem um serviço de cortesia, que isso não é pago pelo SUS, nem a alimentação e nem o transporte é pago pelo SUS. É uma cortesia das clínicas para otimizar o tratamento, para chegar na hora e tudo. Mas até isso está em risco, por conta dessa dificuldade da tabela SUS, que não dá para cobrir os custos. E então, assim, isso está se prejudicando, os pacientes estão muito preocupados, se pode ou não ser retirado esse transporte deles, porque muitos deles são muito debilitados, então, e sem condições financeiras mesmo de ir até seu centro de hemodiálise, e isso causando... pode causar até morte, porque o paciente fica desestimulado, como é que eu vou para a minha hemodiálise, que é a única maneira que ele tem de viver. Ok, muito obrigada pela entrevista. Nós conversamos aqui com a dona Marisa Costa, que é presidente da PrEP. Hoje, como eu falei no início da nossa participação ao vivo, é o dia D de conscientização da diálise. Então, a gente pede a essas pessoas que acabaram de descobrir que tem problemas nos rins, que acabaram de descobrir que precisam fazer essa hemodiálise, que podem procurar a associação que presta todo esse atendimento, todo esse apoio, que é muito importante nesse momento do diagnóstico. E a associação também precisa da ajuda das pessoas. Inclusive, a gente tem aqui uma forma de como que as pessoas podem ajudar a associação. Isso, a associação oferece aqui um atendimento também, tem uma casa de apoio para algumas pessoas que não têm toda essa assistência. Você pode fazer a doação de cestas básicas, roupas de cama, roupas de bazar, materiais de limpeza, e pode fazer doação em dinheiro também, através da agência, que é da Caixa Econômica Federal, 3828, Operação 003, conta 91402. Então, seja um voluntário e junte-se a essa luta. Vanusa, é com você. Muito obrigada, minha querida, para a gente levar informações especialmente para você de tudo que acontece. A gente tem o vivo, a gente tem também aqui as entrevistas, a gente informa você através do portal, do jornal, o que a gente não deixa de levar informação para você, tá bom?